Sabe, é por aqui mesmo, inclusive de dentro do próprio PT, né, setores do partido. É coisa mesmo de fogo amigo, fogo mui amigo, é dentro e fora, né? Se juntam, junta muita gente aí, e o índio tá lá. Olha, o Hélito, ele tem que ser tão corajoso quanto Alexandre, o grande. É, mas o índio tá resistindo. Empendedores entenderão. Mas ele é forte, né? Sim, ficou, tá ficando. Porque os animais políticos de Brasília, eles são ferozes mesmo, né? É verdade, o jogo é bruto, né? Inclusive, nesse momento, ele está no almoço lá do presidente com os novos generais. Olha aí. Ele, o Hélito, está nesse almoço. Olha aí. Olha, é mais poderoso que Alexandre, o grande. O jogo é bruto, o sistema é bruto, mas o Hélito tá sobrevivendo às burduadas diárias. E tá lá nesse encontro com os generais. E aí é o seguinte, aliás, hoje, um dia para a democracia brasileira comemorar, não é? Nós temos o presidente que vai almoçar com os generais e jantar com os ministros do Supremo, né? Não, e sobretudo, não é para tramar um golpe, né? A pauta é que é importante também, né? Lá vem o Ari cutucar o Bolsonaro. Ô, Ari. Eu não citei nomes, eu não fulanizei. Tá ok? Não. Tá ok? Tá certo. Mas vamos lá, Cíntia, vamos falar do aplicativo aí que promete inibir furto a celular. Pois é, o aplicativo, sabe lá, seguro, está sendo lançado hoje pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e tem esse objetivo de tornar o objeto do smartphone inútil depois que ele é furtado ou roubado. Eles estão divulgando essa informação aí porque é o passo a passo para que as pessoas, todos os cidadãos brasileiros, possam se inscrever ou se cadastrar, melhor dizendo, nesse sistema que vai viabilizar a inutilização desse aparelho. Para que esse aplicativo fosse lançado, é um aplicativo que está sendo disponibilizado já a partir de hoje nas lojas, e mais, tanto o iOS quanto o Android, para que isso pudesse acontecer, foram feitas parcerias com a Anatel, com as operadoras de telecomunia e também com os bancos. O Ricardo Capelli, que está à frente desse projeto aí, e é o secretário executivo do Ministério da Justiça, pode ser o ministro, viu, assobiu agora a votação dele novamente, disse o seguinte, que essa parceria com a Anatel vai permitir, por exemplo, que o e-mail que é associado a esse celular, que é o computador de roubado, ele seja interrompido, seja suspenso em até 24 horas. Sem o e-mail associado, é impossível você ter qualquer conta telefônica, ou qualquer cartão telefônico do smartphone. Além disso, as instituições bancárias, a maioria dos blocos firmou o convênio com o Ministério, também vai suspender a operação do internet bem, 10 minutos após esse cadastramento. A efetivação do cadastramento é lá no site. Então, quando você está lá roubado, você se cadastra lá no e-coop, que é aquele site do governo federal, para fazer esses procedimentos. Além disso, tem parceria também, que foi feita com as operadoras de telefonia, para que elas também bloqueiem as linhas telefônicas. Então, você vê que é um conjunto de entidades, não só órgãos federais, mas empresas privadas, no caso as instituições financeiras, que estão juntas para tentar diminuir esse que é hoje um dos roubos que mais acontecem no Brasil. A gente vê no Piauí um exemplo de como a polícia está também tentando controlar esse roubo. Antes do lançamento desse aplicativo, o Ministério da Justiça também conseguiu retirar dos presídios quase mil celulares, 5 mil celulares que estavam sendo usados. A maioria deles era de aparelhos furtados, que iam parar dentro dos presídios e de lá, os bandidos utilizavam esses celulares para praticar, continuar praticando os clientes. Tem que você falar mais próximo, colocar o microfone mais próximo da boca. Então, quer dizer, quando é que isso começa para valer, Cíntia? O Ricardo Capelli, já a partir de hoje, está disponível nas lojas dos celulares, iOS e Android, mas pelo menos essa questão das operadoras de telefonia, somente a partir de fevereiro é que elas terão essa capacidade. Mas vai ser possível, antes disso, tomar algumas providências, porque qual é o grande problema do culto de celular, de um smartphone? É que você tem muita coisa aqui dentro. Então, você tem o seu banco, aí para isso foi feito uma parceria com as instituições, você tem o seu e-mail, você tem o seu WhatsApp. Então, é muita coisa, é muita coisa envolvida e muitos órgãos envolvidos para se bloquear o máximo possível e tornar esse um aparelho que não tem valor para ninguém, já que ele não poderá ser utilizado. Bem, a informação é excelente. Vamos aguardar que a prática, o dia a dia, confirme tudo o que o aplicativo promete. Vamos agora falar sobre, então, essa conversa do presidente das terças-feiras, aonde Janja esteve ao lado dele, Cíntia. Pois é, ele até já desejou Feliz Natal e Feliz Ano Novo, então, acho que é a última conversa do ano. Ele hoje surpreendeu a todos e todas, levou a Janja para a conversa com o presidente. E eu acho que o grande objetivo desse momento com a Janja foi falar da questão do hackeamento das contas dela, onde Lula fez, inclusive, esse anúncio de que o Brasil fará uma regulação séria. Ele usou essa expressão. Mas ele também aproveitou para dizer que a Janja, logo no início do governo, ele já teria dito a ela que ela não tinha perfil para ser uma primeira dama como as demais, que ela teria que reconfigurar esse papel, porque ela é alguém que, no dia a dia do casal, ela tem o papel como agente político. Tem, tem regulação. Rádio tem regulação. Essa é a relação importante porque a Janja me passa confiança. Ela me passa certeza, ela dá palpite nas coisas que eu vou fazer, ela fala, ela dá conselho, sabe? Então, isso é importante, você ter alguém com quem você compartilhar as suas angústias diárias. E o que eu disse para a Janja é o seguinte, ou seja, ela não pode ser uma primeira dama, tradicionalmente, como sempre foi a primeira dama, sabe? Aquela mulher que acompanha o marido e que faz as coisas certinhas, faz uma política de visitação. Não, ela é uma agente política. Ela era, antes de eu conhecer, continuou sendo quando eu a conheci. Era agente política quando eu estava na prisão. Foi agente política durante a campanha. Ela tem que ser agente política. É por isso que eu disse, você faz o que você quiser. Isso é importante porque a Janja... Está uma cheadeira aí, Nájulo, o que foi que houve? Cíntia, agora vamos ver o que Janja falou. Qual é o destaque da Janja nessa participação dela hoje aí com o presidente? Matheus, a Janja, ela falou um pouco sobre a questão do hackeamento da rede dela, disse que vai processar o Twitter, no caso, disse que o aluno Más ficou mais rico quando aconteceu aquele episódio, mas ela também falou sobre o presidente. Ela disse como ele age. Eu acho que a gente pôde entender um pouco mais por que algumas decisões demoraram tanto tempo para serem tomadas, como a própria escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque ela disse que ele não toma nenhuma decisão por impulso. Achei muito interessante ela ter falado nisso, porque foi um ano cheio de turbulências. E um ano em que decisões foram muito cobradas do presidente. Decisões que ele teria que tomar foram muito cobradas. Tem um detalhe bem importante, assim, do meu marido, que ele gosta de dormir as coisas. Quer dizer, se você tem uma coisa importante para falar para ele, não espere, às vezes, uma resposta imediata. Ele não trabalha assim. Ele gosta de processar, pensar muito bem, para saber muito bem o que vai fazer. E isso é, nossa, de uma grandeza maravilhosa para não trabalhar no impulso, né? Bem, agora vamos lá. Quero ouvir vocês sobre a parceria, né? Lula-Janja. Porque o Lula está dizendo, ela, eu a considero um agente político e ouço os palpites dela. E isso, claro, é bem diferente do papel de Dona Marisa, quando o Lula foi presidente nas duas primeiras vezes. Apoliana? Amadeu, não dá para exigir da Janja que ela seja café com leite. Porque ela não é. Ela não é uma mulher morna. Ela é uma mulher que tem posição, que tem o seu papel já bem consolidado, eu acredito, nessa parceria com o presidente Lula. E, na minha avaliação até agora, tem dado mais certo do que errado. Eu acho que algumas questões ainda precisam ser ajustadas, principalmente na área da comunicação estratégica, que eu acho que, às vezes, a Janja, ela dá um passinho, né? Que talvez não precisasse ser dado naquele momento, mas eu avalio que é muito mais exitosa do que prejudicial. Quem acha ruim mesmo são aqueles indivíduos, preferencialmente, majoritariamente, homens, que não têm, de fato, esse poder de influência ou de parceria com o presidente Lula. Cíntia? Amadeu, ela também falou aí, e ele também falou, melhor dizendo, que ela não precisa de cargo, né? Então, acho que ele encerra aquele assunto, se ela teria ou não teria, se precisa de uma sala, se não precisa. Foi muito questionado ao longo desse ano. E eu acho que a tentativa do presidente de botar um ponto final nessa história. Agora, toda essa linha paz e amor, que ele é do tudo de hoje, terminou até com um beijo pro casal, né? Foi iniciativa do presidente. Tudo isso teve um momento, na hora da conversa, que ele usou até um paladrão pra dizer que fica muita raiva quando fala mal da Janja. Aí, Amadeu, ele deu uma cena que, já logo em seguida, já teve reação. Porque, logo depois dessa conversa com o presidente, o nome da Janja era o nome mais comentado, era o assunto mais comentado no Twitter. E, como sempre acontece, ela polariza muito. Então, o que o presidente deixou, e ele não diz nada de forma inocente, porque o Lula é um ser político da natureza dele, extremamente inteligente, o sábio que está fazendo, esse xadrez político, ele domina como ninguém, está encerrando o ano e mostrando isso, que, pelo que eu entendi, ele disse o seguinte, olha, ele fica muito chateado, fica muito zangado, e isso vai continuar acontecendo. Porque, agora que o presidente confessou que isso o irrita bastante, pode esperar que vão ser anos pela frente de muito questionamento sobre a Janja. é verdade, aliás, viu, Ari, eu ouvi na hora, ele falou assim, eu fico pluto, ele apelou para a Disney. Amadeu, e é bom ressaltar. Ele apelou para a Disney, o cachorro lá. Eu fico pluto, quando as pessoas ficam fazendo fake news, ficam fazendo bacharia. Me deixe falar, não seja um pateta. Me deixe falar, não seja um pateta. Espera aí, Ari. Não, não bota o vídeo, não, falar em pluto. A Disney pode ter direitos autorais, pode botar esse pluto, não. Mas ele falou que fica pluto, Ari. Me deixe falar, não seja um pateta. Me deixe falar, não seja um pateta. Não, Amadeu, só falando sério agora... Você sabe quem é o patacôncio, Ari? Eu sei, sou eu. Patacôncio é o milionário adversário do tio Patinhas, é você. Olha só, não é um pitaco de uma leiga. Gente, a Janja é uma socióloga de formação e é uma conselheira do presidente. Quer dizer que se ele tivesse como conselheira uma socióloga que não fosse a esposa dele, aí podia, porque os presidentes se aconselham de teóricos, de intelectuais. Aí podia por não ser esposa. Pelo fato de ser esposa, não pode? Ela é qualificada, sim, para opinar, para emitir a opinião dela. Como companheira, como mulher e como socióloga. A opinião que é meio profissional e meio pessoal também. E outra, não quer dizer... Entendo eu, aqui é um pensamento meu. Não quer dizer que ela, palpitando, o Lula vai atender, né? Isso, claro. Não quer dizer isso. Ele a escuta, ele a escuta. Aliás, o lugar dela é bem privilegiado, fala, França. Amadeu, não dá para colocar a mulher em um rótulo, independente da função em que ela esteja. E a Janja, ela incomoda bastante por não seguir aquele perfil Amélia, que muitos acreditam ser o perfil de uma primeira dama. Então, desde que a Janja ficou mais conhecida durante a campanha eleitoral, que os ataques a ela são sistêmicos. São ataques em série. Inclusive, eu lembro de um levantamento que foi feito durante a campanha eleitoral, que os ataques a ela eram três vezes mais do que os ataques a então primeira dama Michele Bolsonaro. Então, essa postura da Janja de ser uma figura política ativa, incomoda muitas pessoas que ainda seguem acreditando que a primeira dama tem que seguir aquele perfil de ser a sombra do presidente da república e não opinar sobre nada. Você sabia uma coisa, França Teixeira? Qual foi o primeiro preconceito que a humanidade criou? Misoginia. A costela de Adão? Foi o primeiro preconceito instalado na humanidade. A misoginia. Então, não surpreende que a Janja seja três vezes mais atacada do que o presidente, que é quem toma as decisões. Mas vamos lá, Cíntia. Agora vamos falar dos hermanos. Vamos falar da Argentina, que o Ari volta e meia frequenta lá no bairro da Recoleta. Ele vai até o estádio do Boca Cúnior, ao Porto, tomar um vinho. Que coisa bacana. Pois não, Cíntia. Mas lá a coisa não está legal, não. O Milley não está querendo que as ruas sejam fechadas. E se as ruas forem fechadas, quem fechar a rua fica sem o Bolsa Família deles? Como é isso? Pois é. Eu já falei aqui o quanto que os argentinos são politizados e os movimentos sociais são fortes por lá. Os sindicatos são muito fortes. O Milley, logo que assumiu, ele já começou a questionar os sindicatos. Como ele não conseguiu impedir as mobilizações que vêm crescendo a cada dia, eles agora decidiram afetar a parte mais vulnerável da população. Lá na Argentina, existe um programa de transferência de renda semelhante ao Bolsa Família brasileiro, que é o programa universal por filho, benefício universal por filho. Então, cada, dependendo do número de filho, as famílias recebem esse benefício. Em 2021, no governo Alberto Fernandes, era uma era pós-pandemia, 2,7 milhões de argentinos estavam inscritos nesse programa. É um número considerável da população que cresceu ainda mais diante do que aconteceu ao longo dos últimos dois anos da gestão do Fernandes. Pois bem, agora o governo argentino decidiu usar tecnologia para impedir que as manifestações tenham pessoas, essas pessoas vulneráveis que recebem esse programa social. É como se aqui no Brasil o presidente Lula, através do seu ministro Elton Dias, fosse assim, a televisão para dizer o seguinte, olha, quem recebe Bolsa Família não pode reclamar do governo, porque se você reclama, você vai perder seu benefício. Esse, inclusive, é o slogan adotado pelo Milley. E aí, a Patrícia Burick, que é a ministra dele da área da segurança, da justiça, foi às emissoras de televisão para dizer o seguinte, nós vamos, inclusive, usar o reconhecimento facial. A Argentina tem três técnicas, três programas de reconhecimento facial que eles utilizam desde 2017. Começou, aliás, Amadeu, nos estádios de futebol. Eles precisavam reduzir a violência, então passaram a usar esse programa por lá. E o certo é que hoje tem mais de 7 mil câmeras espalhadas somente em Buenos Aires e eles agora estão alegando que vão identificar as pessoas que estiverem nessas manifestações, nos piquetes, que fazem parte das manifestações. É importante a gente lembrar que o piquete, ele não é algo que exacerba a manifestação na Argentina. Toda manifestação tem piquete na Argentina, faz parte dos movimentos grevistas de lá. inclusive, Amadeu, eu peguei uma informação e mandei aí no grupo que eles estão publicando no site Mi Argentina, que é como se fosse o nosso E-Gov, avisando isso. Então, o pessoal que recebe o Bolsa Família de lá já está sendo informado oficialmente através do site oficial. Quando você acessa, coloca lá os seus dados para pegar qualquer informação do governo ou mesmo para receber o benefício, vem lá a mensagem, o que já está sendo considerado inconstitucional. Hoje, inclusive, o presidente Milley foi receber os governadores da Argentina, que, como a gente sabe, tem um papel muito relevante dentro do sistema de governo da Argentina e são contrários ao governo Milley. Viva la libertà, Ari! Amadeu, é ditadura. Ou não? É ditadura. É uma forma disfarçada de ditadura. Se você não permite... É o grande irmão, né, Ari? Isso, se você não permite, né, Cíndia, que o cidadão use o seu direito de ir e vir, de manifestar publicamente sua opinião dentro da legalidade, cerceando o direito até de ir e vir, isso é ditadura. Aí não é viva la libertà? A família Bocomar apoiou, né? Tem suas coisas. Aí não é viva la libertà, não, Francisco? Não é com essa medida aí, não, Amadeu. Obrigado, Cíntia. Até amanhã. Amadeu, rapidinho, o Tico Lucas acabou de me mandar aqui, porque eu falei, mencionei o programa do Piauí. Ele me mandou aqui os dados, são, primeira mão aqui, 2023, já foram 3.281 celulares dos dados recuperados, isso é quase o dobro, aliás, quase o triplo do ano passado, quando foram recuperados 1.197 e foram roubados no Piauí em 2023, 15.130 celulares. Houve uma queda, porque em 2022 foram 16.120 celulares. Esses dados são referentes ao dia 13 de dezembro deste ano, Amadeu. Amadeu. Amadeu.